Necessário 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 Fator 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 Habitar 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 Ostentar 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 Conceder 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 Raramente 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 Panorama 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 Desordem 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 Proibir 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 A filosofia 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 Fatores Fatores Habitar Habitar Ostentar Ostentar Conceder Conceder Raramente Raramente Panorama Panorama Desordem Desordem Proibir Proibir A filosofia A filosofia Identidade 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 República 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 Renda 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 Difundido 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 Indicar Vieta 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 Dieta Reduzir 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 Incurável 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 Sica 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 Bússola 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 Identidade Identidade República República Renda Renda Difundido Difundido Indicar Indicar Dieta 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 Reduzir Reduzir Incurável Incurável Seca 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 Bússola Bússola Abandono 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 Viver 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 Direção 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 Modificar Epidemia 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 Soldado 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 Temperatura 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 Desenvolve 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 Drenar 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 Abandono Abandono Viver Viver Direção Direção Solene Solene Modificar Modificar Epidemia Epidemia Soldado 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 Temperatura 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 Desenvolve 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 Drenar 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 Danificar 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 Pissageiro 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 Vergonha 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 Dividir 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 Fragil 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 Crepúsculo 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 Grosseiro Distância 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 Comportamento 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 Botão 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 Danificar Danificar Pessageiro Pessageiro Vergonha Vergonha Dividir Dividir Frágil Frágil Crepúsculo Crepúsculo Grosseiro 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 Distância Distância Comportamento Comportamento Botão 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 Empreendimento 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 Perseguir Aluguel Resumir 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 Alfabetizado 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 Eleção 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 Proposição 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 Paciente 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 Conceição 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 Decorares 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 Empreendimento Empreendimento Perseguir 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 Aluguel 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 Resumir 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 Alfabetizado 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 Eleção 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 Empreendimento estabelecer estabelecer compaixão 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 ao longo ao longo ao longo hoje em dia hoje em dia hoje em dia hoje em dia justo 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 falta 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 remédio 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 Acidente 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 Exagerar 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 Adversidade 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 Estabelecer Estabelecer Compaixão Compaixão Ao longo Ao longo Hoje em dia Hoje em dia Justo Justo Falta Falta Remédio Remédio Acidente Acidente Exagerar Exagerar Adversidade 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 Estatura 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 Estrutura Concurso 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 Total 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 Persuadir 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 Pobreza 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 Admitem 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 Comportes 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 Voto 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 Limitar 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 Entregar 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 Estatura Estatura Concurso 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 Total 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 Persuadir Persuadir Persuadir. Pobreza. Pobreza. Admitem. Admitem. Comporte-se. Comporte-se. Voto. Voto. Limitar. Limitar. Entregar. Entregar. Sugerir. 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 Poluição. 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 Vajular. Vajular 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 Destino 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 Realizar 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 Esporão 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 Vestígia 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 Símbolo 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 Adequado 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 Fritar 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 Sugerir 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 Poluição Poluição Vajular Vajular Vestígia Vestígio 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 Esporão Esporão Vestígio Vestígio Símbolo Símbolo Adequado Adequado Fritar Fritar Servir 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 Elementar 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 Especular 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 Herói 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 Fanha 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 Adaptar 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 Sútil 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 Assombrar 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 Fumaça Fumaça A FUMAÇA A FUMAÇA IMPLICAR 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 SERVIR SERVIR IMPLICAR 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 Falha. Falha. Adaptar. Adaptar. Sutil. Sutil. Assombrar. Assombrar. A fumaça. A fumaça. Implicar. Implicar. Covardia. 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 Antipatia. 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 Nubuloso. 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 Divicar. 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 Veículo. 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 Especial. 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 Cancelar 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 Sensível 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 Pacote 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 Versículo 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 Covradia Covradia Antipatia Antipatia Nebuloso Nebuloso Dedicar Dedicar Veículo Veículo Especial Especial Cancelar 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 Sensível 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 Pacote Pacote Versículo Versículo Despenal 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 Adquirir Adquirir-se, 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 maduro, 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 conciliar. Conciliar, 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 beira, beira, beira. Prado, 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 Prado. Ignorância, 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 Ignorância. Inimigo, 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 Inimigo. Estornauta, 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 Estornauta. Obestinado, Obestinado, Obestinado. Generalização, Generalização, Adquirir, Adquirir, Maduro, Maduro. Maduro, Conciliar, 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 beira, beira. Prado, 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 Ignorância, 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 Inimigo, 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 Astronauta. Astronauta, Obestinado, Obestinado. Bagretela, 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 Bagretela. Espetáculo, 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 Espetáculo. Significativo, 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 Confundir, Confundir, Confundir. CONFUNDIR APARENTE 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 POLÍTICA 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 AMBÍGUO 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 TRONO 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 TEMPRANÇA 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 BAGATELA BAGATELA ESPETÁCULO ESPETÁCULO SIGNIFICATIVO SIGNIFICATIVO CONFUNDIR 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 APARENTE 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 POLÍTICA 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 AMBÍGUO 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 TRONO 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 TEMPRANÇA 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 FLUXO 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 EFICIÊNCIA 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 ATLÉTICO 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 GANHAR 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 PRISÃO 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 Genuíno 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 Participar 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 Maravilhoso 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 Todo 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 Imamorial 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 Eloquência 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 Eficiência Eficiência Atletico Atletico Ganhar Ganhar Prisão Prisão Genuíno Participar Participar Maravilhoso Maravilhoso Todo Todo Imamorial Imamorial Eloquência Eloquência Apagar 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 Desaparecer 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 DENSO ESTADA 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 ANARQUIA 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 FALÁCIA 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 ORGULHOSO 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 ANTIGUIDADE 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 rezo 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 discurso 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 apagar apagar desaparecer desaparecer denso denso estada estada anarquia anarquia falácia falácia orgulhoso orgulhoso antiguidade antiguidade rezo rezo discurso discurso tedio 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 paciência termômetro 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 corresponder 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 Importar. Aperto. 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 Porcento. 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 Economia. 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 Anunciar. 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 Harmonia. 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 Tédio. Tédio. Paciência. Paciência. Termômetro. Termômetro. Corresponder. Corresponder. Importar. 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 Aperto. 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 Anunciar Harmonia Harmonia Oportunidade 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 Manter 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 Censura 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 Deserto 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 Desespero 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 Contenda 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 Atmosfera 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 Grama Grama Programa Programa Aprovar 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 Constituição 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 Oportunidade Oportunidade Manter Manter Censura 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 Deserto Deserto Desespero Contenda 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 Atmosfera 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 Grama Grama Aprovar 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 Constituição Constituição Vívida 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 Reputação 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 Desaporte 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 Estado Gerar 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 Irritar 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 Enteira 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 Sulção 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 Extinto 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 Relance 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 Vívida Vívida Reputação Reputação Passaporte 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 Estado Estado Gerar Gerar Irritar 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 Relance Relance Atenção 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 Explorar 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 Carimbo 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 Reprovação 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 Declarar 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 Significar 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 Difuso 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 Envolver 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 Nativo 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 Contraste 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 Atenção 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 Explorar 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 Carimbo 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 Reprovação Reprovação Declarar Declarar Significar 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 Difuso Difuso Envolver Envolver Nativo Nativo Contraste Contraste Melhorar 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 Ínfase 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 O VENDER OFENDER 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 AVAILE AVAILE Aviação 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 Extinguir 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 Fornecem 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 Aniversário 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 Pecado 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 Infinito 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 Perspetiva 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 Melhorar Melhorar Ínfase Ínfase Ofender Ofender Aviação 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 Extinguir Extinguir Fornecem Fornecem Aniversário 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 Pecado 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 Infinito 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 Perspetiva 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 Conta 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 Misericordia Misericordia Orbit 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 Dinheiro Sobre 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 Algrar 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 Compartilhar 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 Impressão 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 Conta Conta Interpretar Interpretar Misericórdia Misericórdia Orbita Orbita Portanto Portanto Dinheiro Dinheiro Sobre Sobre Algrar Algrar Compartilhar Compartilhar Impressão Impressão Util 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 Alve 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 Legislação 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 Consalho 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 Contemplar 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 Identicum Idênticum 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 Ajustar 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 Oferta 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 Duridum 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 Operação 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 Útil Útil Alvo Legislação Legislação Conselho Conselho Contemplar Contemplar Idênticum Idênticum Ajustar Ajustar Oferta Oferta Durido Durido Operação Operação Tender 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 Inspecionar 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 Imitar 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 Consciente 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 Juramento 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 Nutris Nutris Nutrir Nutrir Tesouro 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 Incômodo 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 Começar 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 Incidente 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 Tender Tender Inspecionar Inspecionar Imitar Imitar Consciente 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 Juramento 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 Nutrir Nutrir Tesouro Tesouro Incômodo 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 Começar Começar Incidente 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 Vantagem 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 Brilhante 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 Imitação 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 Colhaita 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 Justificar 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 Herdar 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 Considerar 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 Domínio 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 Minucioso 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 De uma vez De uma vez De uma vez De uma vez Vantagem Vantagem Brilhante Brilhante Imitação Imitação Colheita Colheita Justificar 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 Herdar 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 Considerar 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 Domínio 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 Minucioso 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 De uma vez De uma vez De uma vez Pausa 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 O comunismo O comunismo O comunismo O comunismo Idiota 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 Suicídio 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 Perturbar 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 Conhecer 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 Alívio 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 Temos 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 Propriedade 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 Separado 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 Pausa Pausa O comunismo O comunismo Idiota Idiota Suicídio Suicídio Dereza Bez Perturbar Diabo Provivor Perturbar Dereza Dereza Perturbar Conhecer лю Dereza Dereza Alívio 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 Dereza 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 Temoso Propriedade Propriedade Separado Separado Química 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 Ligação 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 Passado 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 Destrutivo 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 Segundo 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 Scrutínio 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 Escrutínio Prolongar 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 Esquecimento 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 Excelente 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 Curva 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 Química Química Ligação Ligação Passado Passado Destrutivo Destrutivo Segundo Segundo Escrutínio 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 Prolongar Prolongar Esquecimento Esquecimento Excelente Excelente Curva Curva Propósito 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 Identificar 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 Imposto 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 Examinar 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 Capaz 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 Dobrar 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 União 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 Transparente 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 Emergência 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 Equador 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 Propósito Propósito Identificar Identificar Imposto Imposto Examinar Examinar Capaz Capaz Dobrar Dobrar União União Transparente Transparente Emergência Emergência Equador Equador Pressa 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 Dobra 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 Associado 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 potencial 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 levantar 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 receber 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 opinião 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 diplomacia 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 missão 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 temporada 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 pressa 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 dobra 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 associado associado potencial 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 levantar 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 receber receber saber o 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 Diplomacia Diplomacia Missão Missão Temporada Temporada Aviante 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 Conclusão 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 Identificação 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 Acalmares 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 Suplicar 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 Túmulo 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 Padronizar 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 Expansão 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 Movimento 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 Privar 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 Aviante 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 Conclusão 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 Identificação Identificação Acalmares 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 Padronizar. Expansão. Expansão. Movimento. Movimento. Privar. Privar. Aumentar. 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 Negligência. 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 Negligência Jurar 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 Conter 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 Selecionar 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 Entrevista 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 Certificar-se Pequê Certificar-se Pequê Certificar-se Pequê Certificar-se Pequê Nu 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 Impulso 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 May Impulso Previsão 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 Negligência Negligência Jurar Jurar Conter Conter Selecionar Selecionar Entrevista Entrevista Certificar-se de PQE Certificar-se de PQE NU NU Impulso Impulso Previsão Previsão Compreender Compreender-se 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 preparar responsável 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 altura 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 princípio 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 fluido 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 entusiasmo 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 majestade 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 reforçar 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 compreender compreender escravidão preparar preparar responsável responsável altura 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 princípio princípio fluido fluido entusiasmo 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 majestade 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 reforçar 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 afiado 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 popa 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 nervo 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 encantar 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 pioneiro 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 doação 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 utilizar 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 exótico 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 ilegalmente 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 antiguidade 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 afiado afiado popa 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 nervo nervo encantar encantar pioneiro 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 doação 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 utilizar 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 exótico 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 ilegalmente 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 antiguidade 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 Depender Depender Aplique 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 Saúde 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 Liberar 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 Obscurecer 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 Incrível 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 Grávida 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 Prosseguir 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 Popularidade 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 Parece Parece Depender Depender Aplique Aplique Saúde Saúde Librar Librar Obscurecer Obscurecer Incrível Incrível Grávida 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 Prosseguir Prosseguir Popularidade Popularidade Satisfação 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 Desistir 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 Bilhete 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 Acalentar 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 Alegria 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Classificar 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 Diâmetro 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 Estátua 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 Especialmente 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 Satisfação Satisfação Desistir Desistir Bilhete Bilhete Acalentar Acalentar Alegria Alegria Meio ambiente Meio ambiente Classificar Classificar Diâmetro Diâmetro Estátua 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 Especialmente Especialmente Trégua 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 Praga 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 Citar 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 Partida 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 Procriar 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 Enigma 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 Possível 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 Aceita 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 Agricultura 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 Tremers 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 Trégua Trégua Praga Praga Citar Citar Partida Partida Procriar Procriar Enigma Enigma Possível Possível Aceita Aceita Agricultura 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 Tremers Tremers Atributo 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 Instrução 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 Devastação Embaraçar 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 Defesa 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 Assimilar 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 Diminuir 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 Ataque 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 Instalação 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 Declaração 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 Atributo Atributo Instrução Instrução Devastação Devastação Embaraçar Embaraçar Defesa Defesa Assimilar Assimilar Diminuir Diminuir Ataque Ataque Instalação Instalação Declaração Declaração Tumscópio 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 Vidro 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 Problema 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 Quadro Armação Quadro Armação Quadro Armação Quadro Armação Universidade 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 Postergar Postergar Postergado circular 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 garantia 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 intragir 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 em vez de 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 telescópio telescópio vidro vidro problema problema quadro armação quadro armação universidade 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 postergar postergar circular 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 garantia 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 intragir 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 em vez de em vez de em vez de padrão 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 supremo 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 Permanecer 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 Durável 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 Largo 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 Referir Refres 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 Ridiculum 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 Presente 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 Ansear 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 Murchar 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 Padrão Padrão Supremo Supremo Permanecer Permanecer Durável Durável Largo Referir Referir Ridículo Ridículo Presente Presente Ansiar Ansiar Murchar Murchar Contágio 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 Comunidade 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 Atingir 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 Testemunho 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 Feminino 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 Envergonhado 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 Conhecimento 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 Folhagem 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 Empresa 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 Tormento 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 Contágio Contágio Comunidade Comunidade Atingir 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 Testemunho Testemunho Femenino Femenino Envergonhado 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 Conhecimento 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 Empresa 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 Tormento Tormento Paz 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 Pedestre Essencial 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 Crédito 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 Providência 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 Promover 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 Conte uma mentira 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 Exatamente 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 Paz Paz Passar Passar Descobrir Descobrir Pedestre Pedestre Essencial Essencial Crédito Crédito Providência Providência Promover Promover Conto uma mentira Conto uma mentira Exatamente 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 Cultar 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 Condenar Codenar 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 Categoria 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 Gênio 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 Canal 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 Beneficio 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 Casar 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 Cesar Selvagem 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 Ires 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 Aconselhar 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 Cultar Cultar Codnar Codnar Categoria Categoria Gênio Gênio Canal Canal Benefício Benefício Casar Casar Selvagem 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 Ires Ires Aconselhar 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 Luva 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 Corredor 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 Reinado 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 Memória 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 Meia-noite Meia noite Meia noite Meia noite Estranjai-me 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 Proporção 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 Geometria 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 Duramaturgo 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 Grip 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 Luva Luva Corredor Corredor Reinado Reinado Memória Memória Meia-noite Meia-noite Estrangeiro Estrangeiro Proporção Proporção Geometria Geometria Dramaturgo 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 Grip 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 Voga 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 Tarefa 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 Alma 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 Culcar 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 Positivo 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 Admiração 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 Diário 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 Descanse 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 Estranho 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 Perdão 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 Voga Voga Tarefa Tarefa Alma Alma Colocar Colocar Positivo Positivo Admiração Admiração Diário 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 Descanse Descanse Estranho Estranho Perdão 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 Nem 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 Chegada 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 Obrigação 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 Lapera Sólido 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 Geladeira 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 A reconhecer A reconhecer A reconhecer A reconhecer Pagão 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 Conversação 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 empreender 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 espero 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 nem nem chegada chegada obrigação obrigação sólido sólido geladeira geladeira a reconhecer a reconhecer a reconhecer pagão pagão conversação 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 empreender empreender espero espero casamento 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 Cimeira Bem-estar 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 Criança 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 Sistema 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 Suposição 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 Sei 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 Finalmente 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 Descendência 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 Pessoal 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 Casamento Casamento Cimeira Cimeira Bem-estar Bem-estar Criança Criança Sistema Sistema Exposição Exposição Sem Sem Afinalmente Afinalmente Descendência Descendência Pessoal Pessoal Escolher 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 Nervoso 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 Evidência 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 Dúvida 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 Acordado 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 Decair 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 Risco 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 Son 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 Luto 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 Escolher 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 Nervoso 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 Evidência 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 Dúvida 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 Feroz 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 Acordado Acordado Enrique Desculpe Ferreira Enrique Entra M unnecessary Gractose Som Luto Compactar 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 Indentar 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 Detalhe 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 Pessimista 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 Estante 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 Reciclar 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 Refletir 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 Muto 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 Serviço 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 Compactar Compactar Intentar Intentar Detalhe 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 Pessimista 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 Estante Reciclar Reciclar Refletir Refletir Muto Muto Serviço Serviço Extensão 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 A Futuro A Futuro A Futuro A Futuro Agarrar 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 Navegação 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 Camava 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 Camada Acompanhar 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 Recompensa 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 Merecer 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 Preciso 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 Microscópio 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 Extensão Extensão Futuro Futuro Agarrar Agarrar Navegação Navegação Camada 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 Acompanhar 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 Recompensa 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 Merecer 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 Preciso 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 Microscópio Microscópio Assumit 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 Rigoroso 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 Perapia 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 Pó 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 Proporcionar 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 Abandonar 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 Cibonete Cibonete Sibonete Sibonete Resgatar 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 Atrai 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 Expedição 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 Assumir Assumir Rigoroso Rigoroso Perapia Perapia Pó Proporcionar 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 Abandonar 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 Resgatar 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 Atrai 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 Expedição Expedição Resolver 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 Quase 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 que vale a pena que vale a pena que vale a pena que vale a pena época época armazenamento 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 humanidade 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 o suficiente o suficiente o suficiente o suficiente transferir 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 estes 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 seguro 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 Resolver Resolver Quase Quase Que vale a pena? Que vale a pena? Época Armazenamento Armazenamento Humanidade Humanidade O suficiente O suficiente Transferir Transferir Éstese Éstese Seguro Seguro Preservar 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 Fonte 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 Investir 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 Campanha 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 Elegia 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 Eletricidade Iltricidade 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 Atitude 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 Provar 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 Violência 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 Valor 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 Preservar 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 Fonte Fonte Investir Investir Campanha Campanha Elegia Elegia Iltricidade 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 Atitude Atitude Provar Provar Violência 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 Valor Valor Planar 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 Escultura 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 Almirante 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 Traduzir 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 Lazer 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 As vezes As vezes As vezes As vezes As vezes Moderado 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 Compra 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 Silêncio 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 Planar Planar Escultura Escultura Almirante Almirante Vago Vago Traduzir Traduzir Lazer Lazer Às vezes Às vezes Moderado Moderado Compra Compra Silêncio Silêncio Aplauso 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 Indústria 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 Produzir 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 De uma vez só De uma vez só De uma vez só De uma vez só Miliatura 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 Rapidamente 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 Assistente 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 Em dobro Em dobro Em dobro Estagio 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 Indignação 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 Aplauso Aplauso Indústria Indústria Produzir Produzir De uma vez só De uma vez só Miniatura Miniatura Rapidamente Rapidamente Assistente 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 Em dobro Em dobro Estagio 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 Indignação 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 Intrincado 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 De várias De várias De várias De várias Subir 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 Sunulento 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 Sonolento Transformar 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 Dignidade 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 Refúgia 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 Zelo 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 Sufrágio 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 Debrado 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 Intrincado Intrincado Debrado 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 Subir Subir Sonolento Sonolento Transformar 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 Dignidade 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 Refúgia 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 Zelo Zelo O Nego Subir Sufrágio dobrado dobrado florescer 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 ética 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 definhar 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 ruína 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 e o trónico e o trónico e o trónico e o trónico com licença com licença com licença com licença aproveitar 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 esticam 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 Viznhança 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 Puro 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 Florescer Florescer Ética Ética Definhar Definhar Ruína Ruína Eltrónico Eltrónico Com licença Com licença Aproveitar Aproveitar Esticam Esticam Viznhança Viznhança Puro 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 Produção 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 Criativo 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 Infantil Função Luta Fundição 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 Tirania 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 Antecessor 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 Organização 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 Produção Produção Criativo 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 Assim sendo Assim sendo Infantil 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 Função Função Luta 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 Fundição 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 Tirania 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 Antecessor 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 Organização 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 Estéreo 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 Avançar Avançar Ameaça 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 Crueldade 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 Silencioso 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 Estável 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 Indispensável 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 Verificar 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 Menção Substituto 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 Estéril Estéril Avançar Avançar Ameaça Ameaça Crueldade Crueldade Silencioso Silencioso Estável 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 Indispensável Verificar 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 Menção Menção Substituto 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 Erro 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 Cooperação 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 Fresco 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 Entrada 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 Evitar 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 Colónia 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 Ocupar 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 Amelitar Habilitar 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 Erro Erro Cooperação Cooperação Descrever Descrever Fresco Fresco Bem-sucedido Bem-sucedido Entrada Entrada Evitar Evitar Colónia Colónia Ocupar Ocupar Habilitar Habilitar Orácul 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 Malícia 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 Proveja 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 Simetria Symetria 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 Conquistar 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 Tumulto 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 Relação sexual Relação sexual Relação sexual Prever 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 Alcance 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 nas proximidades nas proximidades nas proximidades nas proximidades oráculo oráculo malícia roveja roveja simetria simetria conquistar conquistar tumulto relação sexual relação sexual prever prever alcance alcance nas proximidades nas proximidades maré 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 lógica 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 manuscrito 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 suspender 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 construtivo 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 Igual 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 Delicado Delicado Adolescência 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 Vencimento 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 Apetite 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 Maré Maré Lógica Lógica Manuscrito Manuscrito Suspender Suspender Construtivo 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 Igual Igual Delicado 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 Adolescência Adolescência Vencimento Vencimento Apetite 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 Sofá 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 Comparecer 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 Insulto 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 Amizade 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 Completo 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 Disciplina 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 Barreira 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 Localização 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 Higiene 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 Siena 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 Sofá Sofá Comparecer Comparecer Insulto Insulto Amizade Amizade Completo Completo Disciplina Barreira Barreira Localização Localização Higiene Higiene Siena Siena Território 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 Discutir 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 Aspeto 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 religioso 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 frase 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 tonte 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 afirmação 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 Dispositivo 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 Pursuir 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 Pursuir-se Em geral Em geral Em geral Em geral Território Território Discutir Discutir Aspeto Aspeto Religioso Religioso Frase Frase Tonte Tonte Afirmação Afirmação Dispositivo 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 Pursuir 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 Em geral Em geral Criatura 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 Compostível 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 Adição 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 Restringir 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 Ignorar 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 Existe 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 Alimentação 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 Saída 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 Independente 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 Frequentemente 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 Criatura Criatura Combustível Combustível Adição Adição Restringir Restringir Ignorar Ignorar Exite Exite Alimentação Alimentação Saída Saída Independente Frequentemente 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 Campeão 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 Evita 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 Biogum 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 Nacionalidade 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 Contar com. Contar com. Contar com. Componente. 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 Oficial. 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 Público. 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 Estrutura. 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 Dente. 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 Campeão. Campeão. Evita. Evita. Biogum. 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 Nacionalidade. 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 Contar com. Contar com. Contar com. Componente. Componente. Oficial. Oficial Público Público Estrutura Estrutura Dente Dente Distrito 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 Já 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 Profrível 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 Generoso 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 Vegetal 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 Se Aposentar Se Aposentar Se Aposentar Se Aposentar Se Aposentar Negrau Dugrav 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 Chaminé 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 Sentido 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 Modesto 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 Distrito Distrito Já Já Preferível Preferível Generoso Generoso Vegetal Vegetal Se aposentar Se aposentar Negrau Negrau Chaminé Chaminé Sentido Sentido Modesto Modesto Gerit 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 Plástico 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 Lacuna 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 Discípulo 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 Desemprego 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 Descanso 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 Inclinar 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 Priança 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 Tintoma 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 Limpar 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 Gerir Gerir Plástico Plástico Lacuna Lacuna Discípulo Desemprego Desemprego Descanso Descanso Inclinar Inclinar Preencha Preencha Sintoma Tintoma Limpar Limpar Profecia 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 Contato Congresso 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 Pulso 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 Primitivo 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 Veia 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 Culpa 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 Arien 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 Sermão 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 Obedecer Profecia 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 Contato Contato Congresso 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 Pulso Pulso Primitivo Primitivo Veia 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 Culpa 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 Arien 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 Sermão 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 Distinguir 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 Esboço Projeto Esboço Projeto Esboço Projeto Esboço Projeto Receita 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 Conformar 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 Resposta 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 Arado 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 Conciso 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 Inspirar 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 Riqueza 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 Substituir 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 Distinguir Distinguir Esboço Projeto Esboço Projeto Receita Receita Conformar Conformar Resposta Resposta Arado Arado Conciso Conciso Inspirar Inspirar Riqueza Riqueza Substituir 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 Estimativa 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 Suportar 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 Decidir 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 Expressão 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 Recorrer 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 Contra 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 Entretes 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 Portão 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 Coveniente 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 Polar. 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 Estimativa. Estimativa. Suportar. Suportar. Decidir. Decidir. Expressão. Expressão. Recorrer. Recorrer. Contra. 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 Entreter. Entreter. Portão. Portão. Conveniente. Conveniente. Polar. Polar. Destruir-se. 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 Desveneça. 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 Desveneça Continuar 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 Repouso 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 Recuperar 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 Deslizar 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 Custo 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 Prefácio 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 Pasto 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 Queixa 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 Destruir 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 Desveneça Desveneça Continuar Continuar Repouso Repouso Recuperar Recuperar Deslizar Deslizar Custo Custo Prefácio Prefácio Pasto Pasto Queixa Queixa Persistir 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 Tragédia 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 Contraditório 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 Violar 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 Econômico 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 Lanciamento 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 Lançamento Proposta 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 Condição 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 Ampliar 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 Visão 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 Persistir Persistir Tragédia 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 Contraditório Violar Violar Económico Económico Lançamento 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 Proposta Proposta Condição Condição Ampliar 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 Visão 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 Chão, 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 ativo, 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 ativo. Incarnas, 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 triunfou, 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 Triunfo, Unicum, 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 Imaginação, Imaginação, Imaginação Lixo, 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 Solitário, 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 Direto, 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 Solitário, 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 Lixo, 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 Ativo Ativo Encarnar Encarnar Triunfum Triunfum Unicum Imaginação Imaginação Lixo Lixo Solitário Solitário Direto Solitário Direto Sul Sul Segurança 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 Dissolute, 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 dissolute. Transbordar, transbordar, transbordar. Ganho, 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 ganho. Desilusão, desilusão. Desilusão, desilusão. Próprio, 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 próprio. Vácuo, vácuo. Vácuo, vácuo. Ameaçadas de extinção. Ferida, ferida. 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 Verso. 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 Segurança. Segurança. Dissolute. Dissolute. Transbordar. Transbordar. Ganho. 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 Desilusão. Desilusão. Próprio. Próprio. Vácuo. Vácuo. Ameaçadas de extinção. Ameaçadas de extinção. Ferida. 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 Verso. 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 Recomendar. 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 Reembolso. 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 Definição. 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 Tintura. 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 Estutísticas. 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 Autores 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 Semblente 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 Confiável 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 Responder 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 Recomendar Recomendar A figura A figura Reembolso Reembolso Definição Definição Tintura Tintura Estatísticas Estatísticas Autores Autores Semblante Semblante Confiável Confiável Responder Responder Alegre 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 Recibo 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 Gesto 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 Reptit 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 Fama Fama Dívida 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 Extrair 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 Experimentar 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 Impressionante 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 Construir 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 Alegre Alegre Recibo 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 Gesto 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 Repetir Repetir Fama Fama Dívida Dívida Extrair Extrair Experimente Experimentar 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 Impressionante 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 Construir Construir Passatempo 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 Fundo 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 Maioria 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 Situação 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 Procedimento 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 Acontecer 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 Imenso 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 Guarda 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 Fenómen 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 Privado 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 Passatempo Passatempo Fundo 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 Maioria Maioria Situação 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 Procedimento Procedimento Acontecer Acontecer Imenso 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 privado pressão 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 importam 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 banho 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 negativo 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 sofra 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 mudança 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 recurso 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 sensato 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 semente Semiente 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 Equipar 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 Pressão Pressão Importam Importam Banho Banho Negativo Negativo Sofra Sofra Mudança Mudança Recurso 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 Sensato 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 Semiente Semiente Equipar 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 Traço 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 Mérito 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 Consumir 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 Típica 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 Consolo 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 Fato 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 Orron 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 Poucos 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 Acima 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 Operar 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 Traço 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 Mérito 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 Consumir Consumir Típica Típica Consolo Consolo Foto 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 Horror 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 Poucos Poucos Acima 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 Operar 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 Trabalho 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 Relembrar 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 Lidar com Restaurar 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 Ponte 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 Derramar 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 Garantir 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 Angústia 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 Exigir 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 Trabalho 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 Relembrar Relembrar Herança Herança Lidar com Lidar com Lidar com Restaurar 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 Ponte Ponte Derramar 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 Garantir 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 Angústia Angústia Exigir Exigir Realização 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 Trair 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 Substância 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 Criminoso 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 Repreender 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 Metrópole 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 Doutrina 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 falar pedido febre realização trair substância substância criminoso criminoso repreender repreender metrópole metrópole doutrina doutrina falar falar pedido pedido febre febre ocupação 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 informares 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 lamento 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 conceito conceito, 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 conceito. Satellite, 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 Satellite. Cobertura, Aparalho, Aparalho, Aparalho. Conformidade, 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 Conformidade. Dclinio, Dclinio, Dclinio. Arquitetura, Arquitetura, Arquitetura. Ocupação, Informar, Informar. Lamento, 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 Conceito, Conceito, Satellite, Satellite. Cobertura, Aparalho, Aparalho, Conformidade, Conformidade. Declinio, Dclinio. Arquitetura, Arquitetura. Pedir Desculpas, Pedir Desculpas, Pedir Desculpas, Pedir Desculpas, Atrás, Atrás. Atrás, Atrás, Atrás. Farinha, 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 Farinha. Fê, 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 Fê. tensão enganação 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 mentes 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 torção 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 relacionar 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 Astronomia Pedir desculpas Pedir desculpas Atrás Farinha Farinha Fé Fé Tensão Tensão Enganação Enganação Mente Mente Torção Torção Relacionar Relacionar Astronomia Astronomia Mobília 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 Graduado 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 Piorado Piorado Não Piorado Push Piorado 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 Pelacion Colaborar Pelacion the Helique Cant Piorado Pelacion Colaborar Catástrofe 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 Deficiente 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 Orador 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 Fascinar 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 Predizer 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 Distribuir 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 Mobília Mobília Graduado Graduado Piorar Piorar Colaborar Colaborar Catástrofe 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 Deficiente Deficiente Orador Orador Fascinar Fascinar Predizer 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 Distribuir 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 Opor 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 Enviar 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 Transição 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 Germe 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 Temporário 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 Formidável 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 A felicidade A felicidade A felicidade A felicidade Perságio 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 Distinto 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 Fardo 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 Opor Opor Enviar Enviar Transição Transição Germe Germe Temporário Temporário Formidável 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 A felicidade A felicidade Perságio Perságio Distinto 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 Fardo Fardo Órgão 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 Discussão 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 Tosse 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 Tosse. Tosse. Invadir. 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 Recusar. 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 Combinar. 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 Perfissão. 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 Perceber 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 Estima 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 Orgão Orgão Discussão Discussão Tosse Tosse Invadir 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 Recusar Recusar Combinar 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 Perfissão Perfissão Facilmente 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 Perceber 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 Estima 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 Mês de subsistência 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 Geleira 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 Gileira Gileira Suave 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 Escalar 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 Prémio 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 Ao controle Ao controle Ao controle Ao controle Cronograma 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 Casamento 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 Renome 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 Perigo 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 Meios de subsistência Meios de subsistência Gileira 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 Suave Suave Escalar Escalar Prémio Prémio Ao controle Ao controle Ao controle Cronograma 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 Casamento Casamento Renome 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 Brigo 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 Hábito 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 Acelerar 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 Teatro 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 Inspiração 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 Convencer 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 Aceso 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 Calcular 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 Finança 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 Física 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 Defeito 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 Hábito Hábito Acelerar Acelerar Teatro Teatro Inspiração Inspiração Convencer 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 Aceso 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 Calcular 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 Finança 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 Física 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 Defeito 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 Aceso Aceso Manifes Anima 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 Conduta 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 Abstrato 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 Ficção 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 Fundida 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 Comum 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 Raro 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 Absorver 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 Compensar 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 Convite 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 Animar Animar Conduta 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 Abstrato Abstrato Ficção Ficção Fundida 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 Comum 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 Absorver. Compensar. Compensar. Convite. Convite. Abrigo. 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 Estilo. 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 Exercício. 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 Fantasma. 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 Auxiliado. 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 Diligente. 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 Diligente Irresistível 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 Certo 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 Contagem 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 Atrasar para Atrasar para Atrasar para Atrasar para Atrasar para Abrigo Abrigo Estilo 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 Exercício Exercício Fantasma Fantasma Auxiliado Auxiliado Diligente 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 Irresistível 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 Certo Certo Contagem 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 Picante 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 Especialista 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 Anterior 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 Analogia 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 Prejuízo 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 Bem feito Bem feito Bem feito Bem feito Bem feito Transporte 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 Calças 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 Representar 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 Devernaio Devernaio Picante Picante Especialista Especialista Anterior Analogia Analogia Prejuízo Prejuízo Benfeitor Benfeitor Transporte Transporte Calças Calças Representar 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 Lixo 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 Respiro Respirar 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 renather deeply Ray Legenda 录 Paixão 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 Zura 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 Carpinteiro Carpinteiro Esforço 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 Dimit 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 Credo 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 Grau 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 Afirmar 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 Lixo Lixo Respirar Respirar Paixão Paixão Dura Dura Carpinteiro Carpinteiro Esforço 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 Dimit Dimit Credo Credo Grau Grau Afirmar 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 Planeta 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 Externo 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 Permissão 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 Cerimônia 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 A não ser que A não ser que A não ser que A não ser que Explicar 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 Ser bom para Ser bom para Ser bom para Ser bom para Competir 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 Quaçar 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 Personalidade 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 Planeta Planeta Externo Externo Permissão Permissão Cerimônia Cerimônia A não ser que A não ser que A não ser que Explicar 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 Ser bom para Ser bom para Ser bom para Competir 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 Quaçar Quaçar Personalidade 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 Obra-prima 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 Gravidade 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 Acusar 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 Notório 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 Amor 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 Cumprimento 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 Expor 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 Estádio Estádio Deleite 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 Obra-prima 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 Gravidade Gravidade Documento 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 Acusar Acusar Notório 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 Amor 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 Cumprimento Cumprimento Expo 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 PESSOA 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 INSISTIR 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 TRAVESSURA 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 RESIDENTE 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 SUPERFÍCIE 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 TREINADOR 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 Imaginarium 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 Gastar 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 Abordagem 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 Guerra 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 Pessoa Pessoa Insistir 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 Travessura 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 Residente 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 Superfície 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 Treinador Treinador Imaginarium 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 Gastar 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 Abordagem Abordagem Guerra Guerra Câncer 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 Pena 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 Dificuldade 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 Chalé 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 Palha 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 Escassez 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 Satisfazer Curar 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 Incapacidade 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 Registro 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 Câncer Câncer Pena Pena Dificuldade Dificuldade Salé Salé Palha Palha Escassez Escassez Satisfazer 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 Curar 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 Incapacidade Incapacidade Registro 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 Traidor 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 vítima 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 desgraça 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 faculdade 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 secretário 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 pesquisa 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 Conferência Excepcional Experiência 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 Metade 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 Traidor Traidor Vítima Vítima Desgraça Desgraça Faculdade Secretário Secretário Pesquisa Pesquisa Conferência 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 Excepcional Excepcional Experiência 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 Metade 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 Concentrado 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 Complicado 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 Grave 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 Choque 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 Enfrentar 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 Torcer 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 Tendência 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 Faz de Conta 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 Placa 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 Imediato 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 Concentrado Concentrado Complicado Complicado Grave Grave Choque Choque Enfrentar Enfrentar Torcer Torcer Tendência 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 Faz de conta Faz de conta Placa 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 Imediato 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 Descer 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 Desfarce 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 Parlamento 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 valioso exigem 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 meditar 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 desconcertar 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 Empurrado. 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 Fundação. 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 Fábrica. 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 Descer. Descer. Desfarce. Desfarce. Parlamento. Parlamento. Valioso. Valioso. Exigem. Exigem. Meditar. Meditar. Desconcertar. Desconcertar. Empurrar. Empurrar. Fundação Fábrica Fábrica Joia 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 Expandir 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 Elustrar Ilustrar 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 Profundo Análise Análise Digestão 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 Tor 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 Mercadoria 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 Embarcação 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 Simbolizar 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 Joia Jóia Expandir Expandir Ilustrar Ilustrar Profundo Profundo Análise Análise Digestão Digestão Tor Tor Mercadoria Mercadoria Embarcação Embarcação Simbolizar Simbolizar Armamento 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 Estufa 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 Em breve Em breve Em breve Em breve Em breve Pano 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 Trimestre 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 Mistura Adotar 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 Atrito 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 Científico 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 Tratar 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 Estufa Estufa Em breve Em breve Pano 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 Trimestre Trimestre Mistura Mistura Adotar 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 tratar gênero 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 capacidade 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 apropriado 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 dominar 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 empregar 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 POSTERIDADE CONSPIRAÇÃO PREJDICIAL 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 GULICAR 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 REUNIR 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 GÊNERO GÊNERO CAPACIDADE CAPACIDADE APROPRIADO 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 DOMINAR DOMINAR EMPREGAR EMPREGAR POSTERIDADE 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 MÁPULICAR REUNIR REUNIR Parecer 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 Como expectar Como expectar Como expectar Como expectar Aceitar 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 Principalmente 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 Variar 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 Hospitalidade 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 Confiança 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 Racional 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 Dispensar 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 Investigar 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 parecer parecer prospectar prospectar aceitar aceitar principalmente principalmente variar variar hospitalidade hospitalidade confiança confiança racional racional dispensar investigar 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 tortura 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 Durante 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 Contável 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 Tropeçar 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 Desculpa 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 Fornecer 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 Reino 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 Priudo 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 Série 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 Esplêndido 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 Tortura 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 Durante Durante Contável 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 Fornecer Reino Reino Período Período Série Série Esplêndido Esplêndido Incluir 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 Arrepender 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 Depressivo 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 Surpreender 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 Fogo 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 Bilhão 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 Esvaziar 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 hipótese 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 informação 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 incluir incluir arrepender arrepender depressivo depressivo surpreender surpreender fogo fogo bilhão bilhão esvaziar 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 decepcionar decepcionar hipótese Hipótese Informação Informação Cometer 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 Madeira 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 Resistir 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 Aristocracia 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 Acessível 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 Transgressão 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 Extremo 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 Acusação 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 Têxtil 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 Textil Método 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 Conter Conter Madeira Madeira Resistir Resistir Aristocracia Aristocracia Acessível Acessível Transgressão Transgressão Extremo Extremo Acusação Acusação Textil Textil Método Método Efeito Isaitu 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 Raio Raio Rei Raio oshop Azk O Orientação 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 Peculiaridade Enganar Enganar Vingança 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 Tímido 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 Interromper 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 Maravilha Maravilha Fiel 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 Efeito Efeito Raio Raio Orientação Orientação Peculiaridade Peculiaridade Enganar 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 Vingança 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 Tímido Tímido Interromper 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 Comércio 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 Espaço 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 Psicologia 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 Trabalho Punoso Trabalho Punoso Trabalho Punoso Trabalho Punoso Lembrar Pista 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 Queimar 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 Significado 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 Irodairo Embarcar 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 Comércio Comércio Espaço Espaço Psicologia Psicologia Trabalho Penoso Trabalho Penoso Lembrar Lembrar Pista Pista Queimar 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 Significado 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 Herdeiro Herdeiro Embarcar 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 Partem 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 Inseto 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 Revolta 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 Concreto 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 Espécime 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 Incentivar 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 Característica 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 Viologia 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 Continente 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 Limora 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 Demora. Partem. Partem. Inseto. Inseto. Revolta. Revolta. Concreto. Concreto. Espécime. Espécime. Incentivar. Incentivar. Característica. Característica. Biologia. Biologia. Continente. Continente. Demora. Demora. Tentativas. 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 Mescer. 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 Mês. 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 Eftars. 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 Alternativa. 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 É bono. É bono. É bono. É bono. Imperativo. 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 Apreciar. 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 Prata. 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 Emancipar. 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 Tentativas. 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 Mescer. Mescer. Mes. Mes. Afetar. 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 Alternativa. Alternativa. É bono. É bono. Imperativo. 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 Emancipar Felicitar 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 Barganha 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 Constante 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 Ocasião 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 Calendário 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 Par 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 Consequência 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 Despertar 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 Montante 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 Escape 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 Felicitar 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 Barganha Barganha Constante Constante Pac Ocasião Ge TikT Ocasião Teamm Pal Vadiano Co, bom Veio Consequência Consequência Despertar Despertar Montante Montante Escapo Escapo Especializar 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 Laço 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 Infância Costumeiro 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 Comunicar 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 Elogio 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 Pregar 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 Retorna 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 Procurar 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 Final 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 Especializar Especializar Laço Laço Infância Infância Costumeiro 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 Pregar Retorna Retorna Procurar Procurar Final Final Colar Clar 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 Brisa 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 Frente 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 Converter 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 com um ouro, proteger, 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 rotina, 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 produtos, 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 Providenciar. 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 Congelar. 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 Colar. Colar. Brisa. Brisa. Frente. Frente. Converter. Converter. Com um ouro. Com um ouro. Proteger. Proteger. Providência. Rotina. Rotina. Produtos. Produtos. Providenciar. Providenciar. Congelar. Congelar. Desprezar. 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 Adoptivo. 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 Encontro. 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 Ascentimento 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 Ansioso ansioso, 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 implemento, 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 implemento. Seboriado, 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 seboriado. Gramática Grátis 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 Desprezar Desprezar Adoptivo Adoptivo Encontro Encontro Assentimento Assentimento Ansioso Ansioso Implemento Implemento Segurear Segurear Excesso Excesso Gramática Gramática Grátis 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 Obstáculo 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 Bruto 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 Nomear 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 Pavor 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 Conectar 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 Despesas 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 Quantidade 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 Qualificar 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 Lidar 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 Instituição Constituição Instituição Constituição Instituição Constituição Obstáculo Obstáculo Bruto Bruto Nomear Nomear Pavor Pavor Conectar Despesas Despesas Quantidade Quantidade Qualificar Qualificar Lidar Instituição Instituição Mastigar 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 Ponto de vista Ponto de vista Ponto de vista Ponto de vista Finalmente Dialecto Dialeto Dialeto Cospicuo 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 Suspeito 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 Prender 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 Determinar 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 Contribuir-se 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 Carreira 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 Mastigar Mastigar Ponto de vista Ponto de vista Afinalmente Afinalmente Dialeto Dialeto Cospicu Cospicu Suspeito 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 Prender Prender Determinar Determinar Contribuir-se 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 Carreira 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 Propor 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 Reação 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 Interação 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 Perplexo 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 Distante 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 Isolar 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 Melancólico 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 Superar 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 Supurar Sinceridade 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 Com certeza Com certeza Com certeza Propor Propor Reação Reação Interação 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 Perplexo Perplexo Distante Distante Isolar 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 Melancólico Melancólico Superar Superar Sinceridade 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 Com certeza Com certeza Com certeza Utilitário 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 Acho 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 Amor Andes Amor Amor Testemunha Esconder 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 Export 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 Decreto 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 Franco 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 Utilitário Acho Acho A medida A medida Testemunha Testemunha Esconder Esconder Uso Uso Alterar Exportar 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 Decreto Decreto Franco 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 Comparar 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 Subúrbio 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 Ducchié 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 Derivar 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 Analisar 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 Coragem 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 Miares de Miares de Miares de Miares de Ditador 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 Horrível 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 Comparar Comparar Suburbio 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 Do que Do que Derivar Derivar Caridade 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 Analisar Analisar Coragem Coragem Milhares de 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 Morrer de fome. A floresta. A floresta. A floresta. A floresta. Faça um plano. Faça um plano. Faça um plano. Faça um plano. reforma conservador 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 viciado 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 piedade 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 salário 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 conveniência 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 chorar 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 morrer de fome morrer de fome floresta floresta faça um plano faça um plano reforma reforma conservador 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 viciado 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 1 salário 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 conveniência Conveniência Chorar Chorar Adoração 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 Educação 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 Sincer 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 Consultar 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 Rapidez 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 Resmungar 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 Consultar Sultar Consultar 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 miséria 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 traição 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 resultado 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 adoração adoração educação educação sincero sincero consultar consultar rapidez rapidez resmungar resmungar solterar solterar miséria 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 traição 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 resultado 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 oposto 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 Subtrair Oceano 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 Avarento 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 Escluir 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 Rederizar 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 Gratidão 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 Tenir 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 Provista 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 Anexar 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 O posto O posto Subtrair Subtrair Oceano 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 Anexar Avarento 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 Escluir 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 Rederizar Reindirizar Gratidão Gratidão Tenir Tenir Provista Provista Anexar Anexar Velório 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 Carne 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 Perfurar 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 Ocorrer Perfurar ocorrer 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 sobrevivência 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 voares 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 apertares 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 fisica 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 suborno 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 penetrar 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 velório velório carne 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 perfurar perfurar ocorrer 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 sop e x e sop sop Bar mira como o aby in ser ナ ing en Física Suborno Suborno Penetrar Penetrar